e aí pessoal beleza tô gravando aqui pessoal só os carros que ficou no condicional tá no guarilho aí ó todos os carros ficou no condicional tá aí a lote 12 ficou no condicional aí ó se liberar excelente compra lote 13 aí ó condicional vocês têm noção por quanto ficou no condicional né lote 15 condicional aí 32 mil condicional aí o lote 17 também ficou no condicional ele é 2018 2019 ó suzuki cross e ficou no condicional por 85 mil e aqui o lote 18 é o ford k né s 1.0 também 2015 15 ficou no condicional por 20.200 condicional esse lote 30 aqui ó renou logo aí expressão ele é um ponto zero 2018 2019 ficou no condicional também ia por 26.500 excelente compra aí ó aí o lote 34 aí é um ford fiesta ret né 1.5 ele era 2015 2016 e ele saiu por 24 mil né ficou no condicional por 24 mil aí ó mas olha só o carrinho tava completinho aí aqui ó esse outro aqui ó esse outro aqui ó esse outro aqui ó lote 36 aí é um voyage né ele é 2017 2018 e ele ficou aí por 27.400 mas cara tava inteiro viu cara lindo 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 inteiro ó ó e esse lote 38 aí é uma a gente botão tá inteiro é jupy Stmann tá одна currently né e ele é ó a 2016 disse 2017 Delhi 12 quando condicional também é por 24 mil e aí E aí a essa outra aqui ó a 39 é o ducato né minibus 2012 2013 já também cv quando condicional aí o 45.000 aí ó condicional esse outro lote aqui o lote 40 é uma master né l l3 h2 2019 2020 quando condicionar aí por 85.000 pessoal e essa outra aí lote 40 a mercedes-benz aí 415 splinter 2016 2017 ela ficou por 60.000 aí 60.000 esse lote aí a 42 é a ducato tá ela é 2018 2018 ela também ficou no condicional pessoal é das novas né e aqui 45 pessoal é o ford fiesta hatch também 1.6 tá ele é titânio automático ele é 2013 2014 ele ficou no condicional aí por 28.000 bonito e esse outro lote aqui é o 46 pessoal é o fox 1.6 é prime e ele é 2010 2011 ficou por 15.700 no condicional o que vocês acharam aí desse aqui vou pularia arrumado em arrumado e esse lote aqui ó 40 e 47 é o cruze lt 2012 12 cara ele é álcool gasolina e gnv ele ficou por 31.000 no condicional pessoal só 31 mercedes aí condicional o que vocês acharam aí nesse preço e esse outro é um peijô né é a 3008 grifo em 2011 2012 a gasolina por condicionar por 29 e 200 e aí e esse outro aí é o lote 51 aí ó é o sandeiro mano esse pression 1.6 2011 2011 2011 álcool e gasolina ele ficou por 12.100 no condicional tá bom tá bonito né cara tá bonito e esse outro lote aqui o lote 53 aí ó é o gol 1.0 2013 2013 ele ficou no condicional pessoal o 14.500 e aí o que vocês acharam se liberar tá bom deixa aí no comentário aí que vocês acharam aí e esse aqui pessoal um lote 55 é um ford car se 1.0 hatch 2019 2020 olha só 31 mil e quatrocentos e aí o condicional e aí o carro novo 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 em novo mesmo cara e aí que vocês acharam ao km a 0 praticamente e esse outro lote aqui é o lote 56 é um siena attract 1.4 ele é 2019 2020 álcool e gasolina e ele ficou no condicional aí por 21 mil pessoal o condicional pessoal por 27 é 37 mil e 200 olha só esse tá bonito hein pai é bonito bonito mesmo e esse outro aqui é o lote 57 voyage 1.0 2012 2013 álcool e gasolina ele ficou no condicional aí por 21 mil pessoal pessoal 21 mil e esse lote 60 pessoal é uma volvo xc60 2.0 tá ela é 2011 2011 a gasolina ela ficou no condicional aí pessoal por 32 mil e 32 mil cara vou falar pra você eu pegaria esse carro aqui pegaria mesmo e ele pelas condições dele que tá aí eu pegaria esse carro de olho fechado cara tá muito bonito aí tá e o km a km dele aí ó 140 mil tá bom demais cara então esse eu pegaria é meu sonho de consumo né e esse outro aqui o lote 61 é o honda aí e x35 2.0 2011 2012 gasolina e gnv tá isso aqui não é álcool na gasolina e gnv ele ficou no condicional ele ficou no condicional por 39 mil e quinhentos aí mas carro também é impecável né cara tem carro de letra e tem carro de financeira só como quer né então fica a dica e esse lote aqui o 64 pessoal é um c4 tá ele é o tendência 2013 2014 álcool e gasolina ele ficou no condicional por vinte e três mil e seiscentos pessoal caramba olha só a naveira ele tem um deixa eu mostrar aqui rapidão ó ele tem tá vendo aqui ó não sei se foi um lugar muito baixo que passou não sei se deu ré e encontrou alguma coisa aqui embaixo ó tá acessório mas olha só tava lindona aí então ficou no condicional vinte e três mil e seiscentos 2013 2014 e esse outro aqui o lote 65 é um jetta é o jetta 2016 2017 a gasolina ele ficou no condicional pessoal aí ó 58 mil e 58 mil e 158 mil condicional e ao caemirinho aí também tá baixo baixo não tá zero né mas esse outro lote aqui o lote 66 aí ó eu vou que se vai ganhar um caminhão né é um 24 280 ele é 6 por 2 tá 2013 13 ele ficou no condicional pessoal ficou no condicional aí por 283 283 mil aí ó caramba mas aí é é para carregar aí e três caras aí em cima e em cima máquinas e tudo é caro mesmo e aí ficou no condicional e esse lote aí a 72 e é o showry fez 1.3 ele é 2010 2010 a gasolina tá esse carro aqui ficou por seis mil e oitocentos no condicional pessoal pessoal esse carro aqui na frente dele tem um detalhe de não sei se é público cara né mas ele ficou aí por seis mil e oitocentos né no condicional aqui ó tá vendo a gente mostra aqui tá vendo é podre mesmo marisia né ó e esse lote aqui ó 75 é um fiat linha essência 1.8 2011 2012 álcool gasolina e gnv ele ficou no condicional no condicional pessoal por 16 mil e 16 mil no condicional e aí a linha é ruim que parou de fabricar né mas não deixa de ser aí carroço pneu novo viu e aí e esse outro aqui pessoal lote 76 é um astra sedã a desvantagem ele é 2007 2008 álcool gasolina e gnv ele ficou no condicional ele ficou no condicional ele ficou no condicional por 7 mil reais 7 mil reais ele com certeza era táxi tá então tem que pegar um dono cara que gosta de um astra aí e dá um talento e aí e aí e aí e aí o lote 78 pessoal é um fiat palio vai ele é 2007 2008 álcool e gasolina ele ficou no condicional pessoal por 7 mil e 600 7 mil e 600 é duas portas né e aí o lote 81 e é o foco sair um ponto zero aí ó 2010 2011 álcool e gasolina ficou no condicional aí pessoal por 14 mil e 800 e vai tá bonito em 14.800 Esse lote 97 aí É um Fox 1.0 2009 e 2010 Ele ficou no condicional também Por 9.200 Esse lote 100 aí É um Agile LTZ 2010-11 Álcool e gasolina Condicional 16.800 A imagem estava bonita Esse lote aí 110 pessoal É um Gol 1.0 2011-12 E ele ficou no condicional por 11.000 É um Golzinho aí 11.000 Condicional 11.000 Esse lote 111 também Ficou no condicional Siena Essência 1.6 2013-14 Ele é algo Gasolina GNV Ele ficou aí no condicional 17.000 Também se liberar Estourou Estourou no norte Aí fica esperando O Leloeiro liberar Ou não O lote 114 É um Renault Luga Expression 1.6 Ele é 2010-2011 Ele ficou no condicional por 7.000 Cara R$ 7.000 R$ 7.000 Aí O Lote 115 é um Fiat Idea Adventure 1.8 2013, 13, álcool, gasolina e GNV, ele ficou no condicional pessoal, 13 mil e oitocentos, aí é um bom, hein, esse lote aqui pessoal, o 117, é o Nissan Levina, 1.6 2009, 2010, álcool e gasolina, ficou no condicional por 6.600, condicional, 6.600, condicional, esse lote 119, é um Xara Picasso, ele é 2007, 2007, a gasolina, ficou no condicional aí, ó, por 5.100, 5.100 pessoal, aí ó, bonito, eu não gosto dessa, não sou muito fã desses carros francês, mas, sempre tava bonito, bonito não quer dizer que eu vou comprar ele não, tá, esse lote aí, ó, 121, aí ó, é um Jack, J5, 2015, 2016, gasolina e GNV, ele ficou no condicional aí pessoal, por 15.200, 15.200, condicional aí, ó, Esse outro lote aí, ó, lote 122, é um Honda Civic LX 2005, 2006, gasolina e GNV aí, a condicional 6.000 reais, tá aí, 6.000 reais, condicional, Aí o lote 124, é outro Jack, né, esse é T6, 2.0, Jet, ele é Flex, esse, esse aqui pessoal, é 2015, 2016, álcool, gasolina e GNV, ele ficou no condicional aí, ó, por 23.000, não é um carro, Então, vem pra disputar aí, hein, 23.000, 23.000 reais, então pessoal, esse, esse condicional, fica no condicional pro banco decidir se aceita ou não a oferta, tá, Esse lote aqui pessoal, é o 126, é um Sandeiro, Privilege, 1.6, 16 válvulas, ele é 2013, 2013, álcool e gasolina, ele também ficou no condicional por 12.000, 12.000 reais pessoal, Esse lote aqui pessoal, o 130, é um 207 Passion, XRS, ele é 2010, 2011, ele é álcool, gasolina e GNV, Ele ficou no condicional por 5.000, pô, 5.000 reais, se liberar, vou falar pra você, tá bom, cara, Tá bom, se liberar, tá bom, 5.000, 5.000 a gente tá comprando de bala, pô, chiclete, Muito bom, Esse lote aqui, ó, 131, é um CNS 1.6, 2014, 2015, ele é álcool, gasolina e GNV, Ele saiu por, ele ficou no condicional, né, por 27.100, cara, olha só como esse carro tá impecável, ó, Manual, proprietário, caramba, tá bonito, hein, Esse outro lote aqui é o lote 133, é um Gol 1.0, ele é 2011, 2011, Ele é álcool e gasolina, e ele ficou no condicional também, tá, por 8.200, 8.200, condicional, Esse outro lote aqui, pessoal, esse aqui é um Megane 2.0, Era 2007, 2008, a gasolina, ele ficou no condicional, por 4.100, 4.100, Tá aí, pessoal, esse foi o vídeo aí, só pra vocês verem os condicional, né, Esse leilão aqui aconteceu no dia 20.05, 2021, e até o lote 60, mas eu resolvi parar por aqui, Já ficou com muito conteúdo aí pra vocês aí, então só pra vocês verem aí os condicionais, né, Todos os condicionais aí, valeu? Forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, falou! Ah, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum conteúdo Tchau, tchau! 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 Tchau!